Mãe da Água Saia um pouquinho desse seu leituninho que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do vale, vara de Goiabeira, na pera do rio, para o Pará me vencer Mãe da Água, saia um pouquinho desse seu leituninho que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom ter luz com areia no mar Mangas do Pará, pitombeiras da corborema, emma gemeu no tronco do jurema Cacique perdeu, mas lutou que eu vi, Jari não é Deus, mas acham que sim, que fim Levou o amor, plantei um pé de fulô, deu capim Capim do vale, vara de Goiabeira, na pera do rio, para o Pará me vencer Mãe da Água, saia um pouquinho desse seu leituninho que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do vale, vara de Goiabeira, na pera do rio, para o Pará me vencer Mãe da Água, saia um pouquinho desse seu leituninho que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom ter luz com areia no mar Mangas do Pará, pitombeiras da corborema, emma gemeu no tronco do jurema Cacique perdeu, mas lutou que eu vi, Jari não é Deus, mas acham que sim, que fim Levou o amor, plantei um pé de fulô, deu capim Mãe da Água, pitombeiras da corborema, emma gemeu no tronco do jurema Cacique perdeu, mas lutou que eu tenho carinho para lhe fazer Mãe da Água, pitombeiras da corborema, emma gemeu no tronco do jurema Capim do vale, vara de Goiabeira, na pera do rio, para o Pará me vencer Mãe da Água, sai um pouquinho desse seu leituninho que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do vale, vara de Goiabeira, na pera do rio, para o Pará me vencer Mãe da Água, sai um pouquinho desse seu leituninho que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom ter luz com areia no mar Mangas do Pará, pitombeiras da corborema, emma gemeu no tronco do jurema Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim, que sim Levou o amor, não tem um pé de fulô, deu capim Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma